E aí galera, boa tarde, boa tarde. Vou mostrar pra vocês aqui, fiz uma pequena demonstração pra vocês que o pessoal fica me metindo como é que faz pra fazer a distribuição de peso nas carretas, certo? Eu vou fazer um simulado aqui, brincando com vocês, vou mostrar o seguinte, isso aqui seria como se fosse uma carreta, certo? Observe bem o detalhe, galera. Isso aqui seria o eixo da frente do cavalinho, os dois eixos da tração, e os eixos da parte de trás. Gente, é simples, lógico e objetivo. Como é que eu vou pôr o peso aqui nessa carreta aqui, hã? Como é que eu vou pôr o peso? Vocês observam, se eu pôr o peso aqui, o que vai acontecer? O peso vai ficar aqui, né, ó. E se eu pôr o peso aqui, ó, observe. Então, ele tem mais firmeza, ó, certo? Se eu botar aqui atrás, o que acontece? Isso aí é a mesma coisa que acontece no assoalho da carreta. Aqui vai o peso do motor, né? Observe, ó. Aí, por exemplo, se eu, esse aqui, suponho que isso aqui seria uma carreta Wanderlega. Se eu pôr uma carreta LS simples, ela ficaria desse jeito aqui, ó. Certo? Os três eixos. Então, o que acontece? A distribuição do peso vai ter que ser aqui, certo? Em cima dos eixos. E depois você vai vir distribuindo aqui, ó, certo? Pra que ele fique o peso por igual. Porque se eu colocar o peso só aqui, o que acontece? Olha lá a traseira, como é que ficou. A traseira vai levantar. Se eu colocar o peso só aqui, vai ficar o peso só na parte do cavalinho. Se eu colocar o peso só atrás, ó, a meio, como é que fica, ó. E se eu colocar o peso só aqui, se eu desceixo, a parte do meio vai ficar livre. Não vai dar excesso de peso, mas vai ficar livre. Então, essas carretas que vocês veem que tem os eixos abertos, Wanderlega, por exemplo, que os eixos são aqui assim, ó, mais distribuído. Observem bem aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu arrumar aqui. Aqui, ó. Agora, onde estamos com a carreta Wanderlega, certo? O que que acontece? Eu tenho uma distribuição maior de peso, ó. Certo? Peso aqui. Peso aqui. Então, eu carrego mais peso, porque a distribuição do peso vai ficar por igual. É aquela mesma coisa que você vê aquelas camas de faquir, né? Se você pegar uma e deitar em cima de uma tábua com dois pregos, você vai se furar, né? Agora, se você encher de pregos com a distância mínima uma da outra, você pode andar em cima dela, que não vai acontecer nada. Então, a distribuição do peso da carreta Wanderlega, vocês observam. Quanto mais eixo ela tiver, mais peso ela pode ser carregada, ó. Isso, ela vai distribuir o peso, ó. Então, o que que acontece? Se eu fizer um eixo com aqui, ó. Com o eixo aqui, eu vou ter uma distribuição melhor pra peso, entendeu? Agora, por exemplo, se você é uma Wanderlega e eu carregar o peso só aqui, o que que acontece? Ó. Vai sobrar espaço aqui, então eu vou colocar peso aqui, ó. Que é o chamado entre-eixos, né? Você coloca o peso aqui, ó. Fica entre-eixo, entre-eixo. E aqui também, ó. Entre-eixo. Nesse tanto aqui, certo? Aqui é o peso do cavalo. Então, esse aí é um agrupamento mais ou menos pra vocês verem como que é a distribuição de peso na carga. Olha, então você sempre vai colocar o peso entre-eixo, entre-eixo, dessa parte aqui até aqui, certo? Vai ter os pesos e vai distribuir os pesos conforme tá entre-eixo. Não coloca o peso só aqui. Não coloca o peso só aqui atrás, entendeu? Ó, como é que fica. Não coloca só aqui. Não coloca só o peso aqui. E também não coloca o peso só na frente. Ó, vai levantar ali, ó. Entendeu? Então, isso tudo vai dar efeito na balança. Então, o peso tem que ser distribuído por igual. Pra que ela fique uniforme. Pra que você coloque uma carga em cima e ela não dê problema. Você vai colocar um peso aqui, ó. Certo? Ó, observe, ó. Ele vai ficar por igual. A carga, o peso vai ficar por igual. Mesma coisa aqui, ó. Ele não vai abaixar e não vai arquear nada. Ó, tô apertando, ó. E aqui é a mesma coisa. Tô apertando, ó. Entenderam mais ou menos como funciona a distribuição de peso e carga? É mais ou menos por aí. Entenderam? Espero que sirva pra alguém. Boa tarde. Tchau. Tchau.